Mano, eu odeio esse mapa, velho. Sempre quando eu tô pegando operaturas, eu morro, né? Ah, eu gosto desse mapa. Ah, eu gosto da mulherzinha. Me adão bonito, hein? Bem gostosa. Oh, meu Deus. Mano, o bom é que eu já upei praticamente o bagulho da SMG inteiro. Ih, meu carinha corre pra caralho, velho. Querendo que não dá pra pôr silenciador na sal, tipo... Ah, é 3x3! Eu morri já. Ah, morreu? Achei que era você ali, tem um teammate comigo. Ah, não. Eu falo, tem que... Quando você morreu? Tem que mudar a cor desse bagulho. É. Eu já confedi também. Deu um cara no Red Glitch muito monstro. Matou ele? Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Tá embaixo, puta merda. Matei ele. Tem outro. Ah, mano. Eu odeio aquele Red Glitch. Vai ser um homem. Quem foi isso? Calma. Roubei a sua arma aqui pra tentar matar o cara. Não consigo. Tem que dar uma volta nesse arrombado. É o jeito, né? Ah, vai cair aqui. Vai cair aqui. Ah, falei! Caiu nessa porra. Tá campeirando lá ainda. Ah. Eu tô dando uma volta, uma volta mesmo nele. Tá lá no mesmo lugar ainda. Nossa, eu vou pegar ele na coronhada. Fica vendo. Ó, se liga, se liga. Ué, cadê ele? Sumiu? Morreu. Ah. Ih, os caras pegaram a carpet, hein? Onde tá? Cá tá. Vai cair onde? Vai cair aqui, ó. Fui ganhar granada, olha lá. Ali, 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 ó. Matei um, matei um, matei um. Matei outro, matei outro. Boa, boa. Pega lá, pega lá. Tem outro. Ai que pariu. Então te mexe comigo aqui. Eu nasci do lado, eu nasci do lado. Matei, matei. Cantei o carpet. Cadê? Pegaram já. O cara já pegou, já. Ah, que mancada. Cora, ele é no sirulão. O cara tava no mesmo lugar, naquele lugarzinho camperã. Calma aí que eu ainda tô naquele lugar lá. Morreu. Morreu na granada. Morreu. O que tá acontecendo? Tá caindo o mundo. O que tá acontecendo? Granada aqui, meu Deus do Céu, Alberto, deixa que eu vou na frente, ah, tem que ser, ia morrer, caralho, esse monte de fumaça aqui, não consigo enxergar nada, atrás de você, ah, todos os lados, bom, até de trás, pelo menos, nossa senhora, invadiu os pontos caras, tava logo quatro negros de uma vez só, quatro caras pra uma arma de 36 balas, 32 aliás, vai, mete a cara aí, vagabundo, cara de pau, putz, eu tava jogando até agora sem silenciador, ih, se pautou também, por que eu tava jogando tão ruim? Tô sem PPSH na classe de silenciador, dá a cover nas minhas costas aqui, tô atrás, ah, o cara ali, ó lá, ó lá, você morreu? matei, caralho, deu uma cabeçada na lâmpada aqui, ah, olha isso, não demore mais pra vida, dentro lá do bunker ainda, matei, não sei se ela não é, morri perto do tanque, eu dei dano nele, mas eu tô muito danado, se eu der a cara, eu vou morrer, mate mate, mate mate, vou mate mate, tem mais um, matei, ametio na casa, play." Ah, demora pra jogar esse cu, o motolove também, que? Ah Nossa Senhora, AH Ninguém aqui. Não tem pra ninguém, vai, mano. Vai, eu tô indo pela esquerda. Tá lá no fundo, lá no respawn. Tá aqui em syntax. Ó, o cara rushou, vai ter aqui na frente, hein. Vai você, rushou, você. Aqui não tem ninguém. Ah, ele focou em mim. Puta merda. Eu subi no negócio ali, acho que ele não me viu subir. Eu vi. Ah! Como eu morri pra esse cara? Babaca. Ó, o tacacintex, calma. Tá aqui. Eita, grudou no tanque, mano. Não, na esquerda. Onde, meu Deus? Não, não, não. Aqui não, aqui não. Tá caindo aqui um bagulho em mim. Tá caindo aqui um bagulho em mim. Ah! Quer pegar esse amigo, é isso? Não, é amigo, acho. É. Amigo, nossa. Linda granada. Pega aí, teammate. Tô te protegendo aqui. De novo, mano? Não precisa, mano. O que que ele pegou, nem sei. Ó o cara ali em cima. Ah! Puta, tio, eu tô embaixo e ninguém viu. Eita porra, tá caindo um tiro aqui. Cai na porra toda aqui. Vai, só vai, só vai. Matei. Tô pegando fogo, viu? Tô pegando fogo. Recupera a vida, fica aí, fica aí. Vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar, pelo amor. Vai, eu vou ficar aqui, ó. Recuperei. Aí, na frente. Morreu. Porra. Matei. Boa. Acabou. Acabou? 파. Boa. 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 Clontag dos caras é toba Eu vi Caralho, os caras é foda Eu liberei as paradas Oh, é... Como que fala? Pra que serve o Stainain? Stainain? Deixa eu ver Pra Hipfire Melhorar aí E o Fullmetal? Fullmetal É, pra você atravessar as paredes mais fácil E pra dar mais dano no... No Square Streak Ah, é 22 essa merda? Pelo amor Será que eu troco um... O bagulho de Hipfire por um... Quickdraw? Vou fazer um teste Ah, eu acho que sim Porque essa arma aqui... Eu... Eu tô muito de frente com os caras aí, então... Pois não Foda que é... Eu acho que o Hipfire desse jogo já tá bom Não sei se melhora muito Não pode falar a verdade? Esse jogo tá tudo bom, né mano? O Gregorio... Só o Respawn que tá meio zoadinho às vezes Uhum Olha, eu peguei a... Olha, eu peguei a... A mina Hum... Na verdade essa aqui é tipo uma... Uma balsa em béria, um pirolito Como era o nome no BO3? Era... É... Mina de choque, não era? Não, não era de choque Era aquela que explodia Sei lá, é... Tinha o palito de choque e tinha o outro lá que explodia É... Eu sei Eu usava pra caralho isso Pois é Mano, aqui a estratégia é assim, ó... Você vai aqui, ó... Nossa, e morre Caralho, o cara destruiu todo mundo com aquela metralhadora maluca Fora que isso aqui ele não joga, ele só deixa no chão, parece O cara tá lá no metralhador ainda Filho da puta! Ele tava no metralhador, cuidado Meti a cara e deu dois tiros e morri Não, eu nem tô tentando passar por ali, eu quero passar pela ponte, mano Vou tentar pegar ele por trás, ó... Babaca Babaca Não tá mais aqui Põe uma mina aí, caralho Caralho, eu pus, mas veio outro cara Deixa eu ver se ela joga Ah, ela joga Ela joga, deixa eu tentar Não joga porra nenhuma, só deixa no chão Ih, rapaz, meu amigo tá jogando aqui Quem? Quem? Acabei de matar ele É o leozinho 9 Ah, pelo amor Eu não consigo Cadê o cara, véi? Ah, mano, vai todo mundo... Os caras me dão uma perdida Meu Deus Vai onde? Na direita aqui, ó Ui Matou? Não, ele saiu... Ah, me deu perdido Morreu agora, ele escondeu aqui atrás Deve ter que ser Se Masters Mira,해야 de volta Não descreve Carpeca Não, nem olha Nem olha Tem um cara lá na metrânia Matei Olha pra trás, olha pra trás Não, morreu Morreu Vou ver Vou por aqui, por cima Você respawn tá aqui ainda dos caras? Tá Morri, morri na ponte Dei muito dano em alguém. Puta merda, eles estão com Vant. Pô, não tem Ghost aqui nesse não? Ah, tem aquela última divisão, né? A última não. Tem uma divisão de Sniper que tem um Ghost, eu acho. Olha esse merdão. Ah, mas é só de Ghost que tem ou não? Não sei. Falta só de Sniper que tem Ghost. Se passa, sim. Não tem um Ghost pra você pôr em toda a classe. Ah, que bosta. Tem um cara ali, hein? Ah, é não. Ah, é não. Ah, é nosso, é nosso, é nosso. Eu sou osso e já cago. Vai, aí, aí. Não morreu, não morreu? Se matou? Não. Tem um cara bem, bem fudido. Que isso? Olha esse... Ele tá virando à esquerda. Morreu. O spawn tá aqui onde eu tô, praticamente, eu acho. Os caras usaram Care Package. É, o spawn tá aqui onde eu morri. Sobe, porra. Sobe a escada! O que tá acontecendo? Meu Deus, meu boneco tem demência. Ele não consegue subir a escada. Ah, foi aí, ó. Deu merda. Eu controlo a escada. Ah, mano. Isso não é o que eu tenho que pegar o PPSH, pá. Puta que pariu. Caralho! Tô morrendo. Nem sei pra quê. Ah, agora eu me fudi, ó lá. Vai tomar no fundo. Essa bomba no capeta. Ah, por que tem que vir por cima? Por que não dá pra jogar essa parada aqui? Vai tomar no cu, velho. Eu quero ficar um tiro. Ele não consegue dar o perdido em mim, mano. Aí mesmo que eu morro. Nossa, eu morrisse pra esse cara ficar muito puto. Ó lá, ó lá, ó lá. Quer ver? Ó, vou morrer, ó. Fica vendo. Eu sei onde o cara tá. Eu vou pular aqui, ó. Ah, otário. Ah, tem um cara atrás. Puta que pariu. Cacei ele a vida toda e morri. Tem um cara dando a volta aí. Vai, vai. Aí, ó. Porra. Você morreu? Puta que pariu. Uhuhu. Otário. Vai, fica aí cuidando dessas cadinhas que eu tô cuidando. Nossa! Todo mundo aqui. Todo mundo mesmo? Foi um. Ah, beleza. Tem um cara indo pra ponte. Ele tava no nosso respawn. Acho que foi esse aqui que eu matei. Pera, indo pra ponte do nosso respawn? É, ele tava no nosso respawn, né? Então acho que... Nem sei porque eu não matei. Acho que eu não matei, não. O que é isso? O cara tá atacando um míssil. Ah! Sempre cai na minha cabeça, né? Eu tô dentro da casinha aqui. Acabou. Pai, toquei granada. Acabou. Acabou. Porra. Porra. Temo de novo? É lógico. Oi meu, cadê? Nove, dezoito? Eu tenho que pegar a PPSH mesmo, né? PPSH aqui, ó. Tchau.